Hoje tem, tem grito de é campeão, chegamos a final da UEFA Europa League. Imagens ao vivo pra vocês ligados no FIFA. Eu, Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado o Caio Ribeiro, craque da opinião. É Liverpool contra a Chelsea. A UEFA Europa League chega a sua finalíssima. E tá todo mundo querendo saber quem vai ser o grande campeão esse ano. Foi um caminho duro pras duas equipes. E agora, vamos ver quem vai ter mais vontade pra levar essa taça. E aí Uma temporada sensacional do Chelsea foi aquela. 2016-17. Quando o time foi campeão da Premier League. Lembra, Caio? Lembro. De 38 partidas, 30 foram com vitória. Com 20 gols só do Diego Costa, que depois saiu do clube por desentendimento com o treinador. O Liverpool vem com esse time pro jogo. O gaúcho Alisson no gol. Van Dijk entra com uma tip no miolo da zaga. Sadio Mané vai ser titular com o Salah. Ele joga um aberto. E pra fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente. O Chelsea escalado pra você. Rudiger vai jogar com o Thiago Silva no miolo da zaga. Jorginho será titular com o Kanté pelo meio. No ataque, apenas um jogador como referência. Apita o árbitro. Bola rolando. Dia de final. UF Europa League. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Foi falta. O árbitro deu a vantagem e segue com o Dregs. Mané. Diogo. Bateu direto. Fica fácil para o goleiro. Kanté. Havertz. Jorginho. Jorginho. O Chelsea vai pra cima. Cabe o levantamento. Aparece bem a zaga. Mata o ataque. Pouca interceptação. Corta a zaga. Mata o ataque. Bateu a marcação. Uma defesa fácil para o goleiro. Mount. Pressionou bem e cortou. Pode cruzar dali. Jorginho com ela. Bola cruzada. Corta, mas não tira. Tem perigo ainda. Deu bem. Se posicionou e cortou a bola. Rá. Ráver. Tá na cara do gol. Pegou! Salva no mano a mano. Era um gol certo. Incrível a defesa do goleiro. Cartão amarelo. Tá pendurado. Vão jogar em cima dele. Preferiu bater curto por ali. Recebe Havertz. O árbitro para o jogo. Falta marcada. Foi mão. Foi bem o árbitro. Tava bem posicionado. Henderson. Bola do Liverpool. O árbitro dá vantagem. Para trás ele cruza. Atenção. Olha o gol. Gol! Aberto. Placar da decisão da UEFA Europa ali. Diferença pequena, mas importante demais. Jogou a pressão toda para o outro lado. Vale a pena a gente ver esse replay. Foi um bom cruzamento para trás. E daquela distância, a finalização acaba sendo mais fácil. Foi a queima-roupa. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Bola boa, 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 bola na enfiada. Tentou afastar a bola cruzada. Derrota em perigo. Alexander Arnold. Salah tem liberdade para correr pela ponta. Olho nele. Milagre. Defesaça fantástica. Saiu o escanteio. Afasta, arrepia o escanteio. Cruzou. O que é que chega? Mas tem goleiro para ficar com a bola. O Chelsea manda em campo. Controla a posse de bola. Mas eles não sabem o que fazer direito com toda essa posse. Por isso estão atrás do placar. Vão ter que buscar uma reação. Não vale mais nada o impedimento marcado. Faltou esperar o passe sair para não ficar em impedimento. Se precipitou um pouquinho. Henderson. Salah. Faz o corte. Bela defesa. Segurou firme. Mount. Tem espaço na lateral. Desce o Chelsea. Pode atacar ali. Bola para a área. Mount. E o goleiro fica com a bola. Parecia ter perigo ali. Veio Mansa, no entanto. A chance era boa. De cara. Mas a finalização foi péssima. A Avertz. Vão rodando a bola. Tentando um empate. Defendeu. A bola está viva. Dividida precisa. A bola é dele. A bola é dele. Ele vai ganhando o méxico. Vai ganhando o campo. Não conseguiu afastar. Segue o lance. Ergue o braço. Árbitro. Vitória parcial. Apertada. É só a primeira etapa. 1 a 0 até aqui. 1 a 0 até aqui. Apinta o árbitro. Bola rolando. Dia de final. UF Europa League. Está na cara do gol. Pegou. Salva no mano a mano. Era um. Bola do Liverpool. Árbitro dá vantagem. Segundo tempo da final. UF Europa League. Vamos nessa. Salah. Com espaço para correr pela lateral. Pela beira do campo. Tem liberdade. Hudson Bodoy. Rudiger. Mount. Jogada limpa na bola. Toca no Diogo. Diogo. Sensacional no limite. E te voa para fazer a defesa. Escanteio. Bola para a área do Robertson. Segura a bola com segurança. Escanteio fechado demais. Kanteio. Bola interceptado. Bola interceptado. Chelsea perde a posse. Robertson. Sadio Mané. Mané passa da marcação. Defendeu. Atenção. Olha a sobra. Vai tentar armar o contra-ataque. Desce no contra-ataque. Mergulha nos pés. Faz a defesa. Abafa o perigo. É o tipo de lance arriscado. Que podia acabar fazendo a falta. A saída de gol foi perfeita. Perfeita. Pode vir. Bola para a área. Defesa segura do goleiro. Estão pressionando a saída de bola. Bola. Mount. Kanté. Passe errado. Direto na marcação. Diogo. Boa interceptação Joga simples, joga sério, tira dali Já avança para o campo inimigo Daí dá para levantar Arrisca, vai por dentro Bateu forte, perdeu Caio Encheu o pé, mas sem direção nenhuma Vilani, passou longe Etapa final, time ganha Vem fôlego novo para tentar manter o placar do jogo Cantê Romelu Lukaku Tira a bola, desarma Dá para sair o contra-ataque Sem precipitação, rodando a bola para tentar empatar Passa interceptado, boa leitura de jogo O Chelsea vem para o ataque Vai para o gol, gol, empatada a decisão da UEFA Europa League Que bela reação Vamos para a substituição Vem fôlego novo no time Um a um no placar, jogo aberto Vai avançando com a bola Vai avançando com a bola Olha só, Salah bate a marcação Salah bateu O que é isso? Me explica o que ele fez Eu não entendo que defesa milagrosa Preferiu bater curto por ali Salah carrega, corta pelo meio Afastou o mal, cruzamento A bola ainda está viva Mount Romelu Lukaku Dividiu bem, perdeu a bola Minutos finais O Liverpool não está satisfeito com o empate Desce para o ataque Lukaku Mount Bola enfiada Exagerou na dose Melhor para o goleiro A torcida solta o grito do fundo Da alma do fundo do peito É só a vitória que interessa aqui, Caio Ainda tem tempo, Vilani E dá para desempatar o jogo Chamberlain Salva a grande chance Desvia Perdeu Bateu mal Tentou finalizar sem ângulo E não foi feliz, Caio Era uma conclusão difícil E a bola acabou indo muito longe do gol Sem perigo para o goleiro Mais três minutos de acréscimo Foi limpo na bola Tá na cara do gol Incrível Defendeu a finalização de muito perto, Caio Posicionamento e tempo de reação espetaculares Salvou o time da derrota no fim do jogo Acaba o segundo tempo tudo igual Vem a prorrogação Vai ter que ser no limite Quem tem garrafa vazia para vender Rola a bola, começa a prorrogação Muito mais do que a parte técnica ou tática É coração nessa prorrogação, Vilani Pode mandar na área, ali Tenta afastar o cruzamento A bola ainda está viva Livre, livre Sobra campo ali Gol Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido A defesa estava desarrumada Dali não dava para errar Ele ficou na cara do gol Vibra o Jurgen Klopp ali na lateral Gol importantíssimo Que deixa o time na frente Em substituição Vitória parcial É para manter a equipe Forte e firme no segundo tempo De olho no placar 2 a 1 O Chelsea pode avançar por ali Da beira do campo Cruzamento Mioro da área Afasta mal Tem jogo ainda Sobra campo Vem o contra-ataque O contra-ataque avança Antecipe Quarta na área Kovacic Lukaku Cara a cara para fazer Afasta mal A bola cruzada A bola segue viva na área Aqui tem goleiro Bela defesa Arbitragem a ponto Indica mais um minuto De acréscimo Desce para o ataque Cara a cara Para empatar Puro tempo de reação Ele defende Faz milagre Cara a cara Caio A bola já estava em cima Mas ele fechou muito bem O ângulo E o árbitro apita Final do primeiro tempo Da prorrogação Tem mais Bola do Liverpool O árbitro dá vantagem Atenção Olha o gol Gol Segundo tempo da prorrogação Segundo tempo da prorrogação Apita o árbitro A bola rola Vamos nessa Agora tem que tirar fôlego Da onde já não tem mais Fabinho James Milner Chamberlain Firmino Passou de passagem Caio Fim da jogada individual Monumental A defesa do goleiro Se estica todo Para evitar o gol Bola curta Pode ser ensaiada Faz o corte Para dentro Pegou Tem rebote Não Quanta presunção Dali Não dava para bater Caio Não tinha ângulo Para o chute Acabou mandando Muito longe do gol Para mim Devia ter tentado Outro tipo de jogada Recy James Jorginho E o jogo está acabando É a hora do abafo O time desce para o ataque Para tentar o empate São 15 minutos Que a bola Não saiu do pé Do Liverpool E do jeito Que estão criando Chances de gol Estão muito mais perto De ampliar a vantagem E matar o jogo Agora no final Bané corta Vai por dentro Salva o goleiro A quem barrou Temos um jogo ainda Caio Defesa que mantém O time no jogo Dá moral até Para buscar o empate Nesse finalzinho Olha o técnico ali Está com cara De quem não está gostando Esse segundo gol De vantagem Agora Podia garantir A vitória Para eles Veio o escanteio curto Da ponta Por dentro Bandeira confirma É só tiro De meta O árbitro Sinaliza mais 3 minutos De bola rolando Eles retomam a bola Boa bola Para correr Saiu bem Pega a bola Sem problema Apita o árbitro Acabou Temos um campeão Da UEFA Europa League Caio É sempre muito emocionante Ver o time todo Festejando junto Comissão técnica Atletas Todos comemorando A coroação De um trabalho Feito com muita competência Estão de parabéns Espetacular Linda festa É campeão Chegou o grande momento Chegou o grande momento De disparar De disparar em direção A sua torcida De festejar Com quem Apoiou o time Durante toda A temporada E agora vai Eles erguem a taça Da UEFA Europa League Um título continental Importantíssimo Para a história Eles seguem com a taça Da UEFA Europa League Nas mãos Com muito orgulho Muita alegria Carregando o troféu Para a galera A torcida Não se contém De alegria Vilani Assim como os caras Em campo Estão mostrando A taça Para o estádio inteiro Que festa legal Linda de se acompanhar Toda rapaziada Para a foto Flashes E mais flashes Eles são os campeões Da Copa É um momento De descontração De celebração Tem que festejar mesmo